Não é o Orkut, mas as comunidades estão de volta. O WhatsApp prometeu e agora você consegue montar a sua comunidade. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona isso? Agora! Deixe seu like, se inscreve aqui no canal e não esquece de me seguir no Instagram também, que é arrobajosmin. Se eu não me engano, foi em abril do ano passado que o WhatsApp anunciou que teria essa funcionalidade, mas eles resolveram esperar um pouco por causa de eleições, todas as tretas que o Brasil estava passando. Então agora eles começaram a liberar a função de comunidades. Para simplificar rapidamente o que é uma comunidade, ele é um agrupador de grupos. Ou seja, se você tem vários grupos que tem temas que são parecidos, mas eles não se conversam entre si, você consegue juntar todos eles numa só comunidade. Calma que ficou confuso, vou dar um exemplo. Suponha que você tem vários grupos separados de trabalho. Então você tem o setor A, o setor B, o setor C, o setor D. Cada grupo desse é uma parte do seu trabalho. Então você consegue juntar a empresa toda numa comunidade e deixar esses grupos separados. Na hora de disparar a mensagem, você consegue reunir ali quais grupos que você quer mandar e fazer um aviso geral nessa comunidade. E é muita gente que a gente está falando, né? Porque em cada grupo você consegue ter até 1.024 pessoas agora. Contando que a comunidade pode ter até 50 grupos, é gente para a DEDEL. Cada administrador, na hora que for disparar uma mensagem, consegue disparar ela para até 5.000 pessoas num clique só. E claro, vamos montar uma comunidade agora para ver como é que funciona. Na página principal aqui do meu WhatsApp, você vai ver que lá o botãozinho central agora é comunidades. Então quando você clica aqui, ele já aparece o viso. Apresentamos as comunidades, organize grupos relacionados e envia avisos com facilidade. Agora suas comunidades, como bairros ou escolas, podem ter seu próprio espaço. Vamos clicar aqui em criar comunidade. Vou fingir que eu tenho uma empresa que se chama Josme, que tem vários grupos, editores, apresentadores, roteiristas, né? Fingir que eu não faço tudo sozinho. Bora falar de conteúdo. Coloquei aqui a descrição e vou colocar uma foto também. Escolhi nome, a descrição e a foto. Quando eu clicar em avançar, ele vai me dar algumas opções. Para eu criar um grupo do zero, que é uma possibilidade também, ou adicionar já grupos existentes. Aí eu posso clicar aqui em adicionar grupos e vou escolher dois grupos que eu já tenho aqui imaginários também. Cliquei nos dois e pronto. Ele já mostrou ali que existem esses grupos e eu vou clicar em criar e aí pronto, está feito a nossa comunidade. Ele já manda automaticamente uma notificação para todos esses grupos envolvidos ali, que agora eles fazem parte dessa comunidade. Ali nas conversas, você vai reparar que os ícones do grupo vão parecer ali com uma fileirinha amontoada de coisas para mostrar que ele faz parte daquela comunidade também. Clicando aqui, você vai ver que tem o grupo de avisos JOSME e quando eu disparar uma mensagem nessa comunidade, ele vai enviar para todos aqueles grupos uma tacada só. E aí não tem muito segredo não, porque nessa aba aqui você vai gerenciar os grupos que vão entrar e que vão sair, quem faz parte, quem não faz parte. E você consegue, inclusive, clicando aqui no grupo, você consegue ver todo mundo que participa, adicionar coisas novas, pode sair da comunidade também, que é importante. E também, se você quiser desativar essa comunidade, é só clicar aqui que ele vai avisar que os grupos serão desconectados, o grupo de aviso será desativado e os dados da comunidade serão apagados. Você pode clicar aqui e acabar com toda essa bagaceira. Mexi muito pouco aí nessas comunidades, não participo de nenhuma, mas pelo que eu vi aqui, é bem fácil e intuitivo de você montar essas paradas. De qualquer maneira, é uma forma de você unir vários grupos que tenham um tema em comum ali, para você facilitar nesses avisos, na disseminação de mensagens importantes. Pelo amor de Deus, não use para fake news, mas eu sei que a galera vai usar. De qualquer forma, comenta aqui embaixo para qual tipo de uso você pode ter suas comunidades, de repente para suas lojas, ou para um grupo de estudos, para faculdade. Comenta aqui embaixo e a gente bate um papo, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. Se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais, fotografia, espero que vão aparecer vários caras na sua tela em 3, em 2, em 1 e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho